Olá, amores, a paz do senhor a todos, tá gente? Eu estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje vai ser mais um vídeo que eu amo demais, que é vídeo de comprimas, tá gente? Estou muito feliz porque é uma compra que estava prevista aí para chegar de ainda 3 de março, então chegou, realmente demorou, que inclusive eu comprei, foi dia 14 de dezembro, tá gente? Mais consciente de que realmente ia demorar, mas foi onde eu encontrei essas peças mais baratas, então por isso, mesmo assim eu resolvi comprar, porque é um site que eu já compro há algum tempo, infelizmente demora muito e às vezes eu acabo comprando menos por causa disso, mas sei que é um site seguro que vai chegar, enfim, chegou e eu vim mostrar para vocês, são 5 produtinhos, vou abrir junto com vocês para vocês verem, tá certo? Espero muito que vocês gostem, beijão no coração de todos vocês, obrigada pelo carinho, tá certo, gente? Quero agradecer também a você que está me assistindo pela primeira vez, se é novo no canal, aproveita, a gente se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações, compartilha, comenta o que vocês acharam, tá? Os valores eu vou deixando passando aqui na tela, porque como eu falei, eu comprei desde o dia 14 de dezembro, não lembro mais os valores deles, então eu vou deixar o valor certinho aqui para vocês, como eu falei, foi na Dafit que eu comprei, né? Então demorou bastante, mas foi com frete grátis também, tá certo? Então vamos lá. Foram 5 produtos, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, gente, 3, tudo super bem embalado, tá, gente? Mais 2 menores, então foram essas comprinhas aqui e eu vou abrir 1 por 1, vamos começar pelo menor, né, gente? Estou com saudade de trazer para vocês vídeos aqui de mesa posta, né? E eu estou fazendo essa coleção da linha Wolf, aquela bolinha, né, tradicional, aquele clássico branco, aliás, o transparente, né, cristal transparente, e eu comprei algumas pecinhas. Provavelmente ainda tem alguma coisa que eu queira, mas o que eu queria de principal aqui para as minhas mesas postas, graças a Deus, eu consegui comprar. Então como vocês podem ver, ó, tem bastante plástico, muito bem embalado, mas como são 5 produtos só, eu creio que dá para vocês verem, tá? Como eu falei, não é a minha primeira compra na da Fiche, já comprei outras vezes, só acho ruim a demora para chegar aqui, gente, demora demais, mas a gente vai atrás da economia, inclusive até a primeira parcela do cartão eu já paguei, mas enfim, olha só, gente, eu estava querendo muito essa moleira aqui, ó, pequenininha, tem uma, mas não é da Wolf, então para fazer a coleção, né, na mesa posta, eu optei por comprar essa daqui, e o precinho vai estar passando aí para vocês, tá? Está bem baratinha, para a lista de alguns sites, então, gostei muito, ó, deixa eu tirar aqui, aí, gente, é a miniatura mesmo, ó, que coisa linda, está embaçada por conta do vidro, né, que fica embaçado mesmo, sujeira, essas coisas, então aqui está o adesivo com o nome da marca, Wolf, mas olha só que delicadeza, é bem pequenininha, gente, olha, mas é o suficiente, porque a que eu tenho aqui é um pouco maior, então às vezes quando for uma salada, pouca salada, uma quantidade de bem pouquinha, então fica o molho lá embaixo, como se estivesse acabando, então eu acho que não fica tão bonito, então eu comprei essa menorzinha, para quando fizer a salada só para três pessoas aqui, que geralmente é para três pessoas só, então eu comprei essa menor, para ficar mais, né, é uma quantidade melhor aqui na molheira, vê que coisa mais delicada, gente, muito linda, né, essa coleção aqui é maravilhosa, então foi essa aqui, vamos abrir agora outra embalagem, vamos abrir essa daqui, ai, gente, estou feliz, tem outras comprinhas, eu ia juntar o vídeo, mas ia ficar muito grande, porque tem coisa para chegar, então eu ia ficar muito ansiosa, essa aqui, gente, é a travessa cristal, ó, essa é a travessa, está certo, eu queria bastante para as minhas mesas postas, amo, gente, estou querendo comprar muito, né, vou ver se ganho de presente aí, pelo menos no aniversário, uma cristaleira, uma coisa simples mesmo, não precisa ser daquelas bem caras para organizar minhas coisas, olha só, gente, que linda, muito linda, né, gente, da linha Wolf também, né, todas as peças aqui, né, está embaçada assim mesmo, mas ela é linda, deixa eu ver se tem o tamanho aqui para mostrar para vocês, essa travessa aqui, gente, essa é a de 30 por 15, tá certo, ela é 30 por 15 e 2 centímetros de altura, tá, então, ó, 2 centímetros de altura, mais ou menos a largura de um dedo aqui, ó, então não é tão rasinha, dá para você colocar alguma coisa até que tenha um caldinho, então não vai derramar, então essa é 30 por 15 por 2 de altura, e deixa eu ver aqui, gente, falar para vocês, cadê a molheira, pega ali, Raíssa, essa molheira aqui pequenininha, essa é, gente, a de, aí, deixa eu ver aqui, a molheira não está falando, tá bom, gente, desculpa, é demora, mas as pessoas querem saber, né, essa é a de 40, é 40 ml, tá, essa é a menorzinha, tem a maior, essa é a de 40 ml. Vamos para outro produtinho. É tão bom quando a gente consegue, né, gente, comprar as coisas que a gente quer, é por isso que o mês de janeiro a gente entra tão endividado, né, porque a gente acaba comprando mesmo, e quando eu vi que estava mais barato, eu queria muito comprar na Privalha, se eu não me engano, o nome do site, estava bem barato também, mas a Privalha, ela não trabalha com cartão de crédito, então, é, nem tudo a gente pode comprar à vista, né, então a gente tem que ir para onde fique mais acessível, então onde eu achei mais barato realmente foi na Darfitt, e eu não quis abrir tudo, gente, deixar aberto para mostrar para vocês, abrir junto com vocês. Então, essa aqui é a saladeira, ó, gente, em formato de coração, linda essa saladeira, deixa eu falar logo o tamanho para vocês, para adiantar. Essa saladeira de coração, ela é 21 por 18 por 6 de altura, ela é 21, né, por 18 por 6 de altura. Deixa eu abrir aqui, linda, eu já tenho um bolo de coração menorzinho, olha que lindeza, gente, linda demais, ó, ela tem 6 de altura por 21 por 18, linda demais, gente, olha só, cabe bastante coisa, ó, ela é bem alta, tá vendo? Então, é uma saladeira de coração, amei, linda demais. Olha só, a saladeira, agora vamos abrir esse outro aqui. Bem embalado, super bem embalado, amei a embalagem, bem segura, não corre o risco de quebrar assim tão fácil, né, gente? Então, isso é bacana também, vamos lá, bastante plástico bolha envolvido, muito plástico bolha, desculpa o chiado ali, gente, mas fácil, fácil, né? Então, vamos lá. Essa aqui é a petisqueira. Oval também, é questão pra fazer um joguinho, né, atravessa com a petisqueira que tem divisória. E essa petisqueira aqui, gente, deixa eu falar o tamanho certinho pra vocês. Deixa eu ver qual lado que tá falando. Pronto. Essa petisqueira, ela é 30 por 15 também, é o mesmo tamanho da outra, só que tem divisória, tá? Então, essa é 30 por 15, com 2 de altura. Ó, gente. Então, ela é 30 por 15, por 2 aqui de altura, tá? Então, ela tem as divisórias aqui, ó, que eu acho bem bacana, e é um cristal grosso, né, gente, bem resistente. Linda demais, vai ficar linda nas mesas postas. Pega outro igual, que eu posto aqui juntas. Vou botar assim na caixa, me ajudando, tá botando tudo aí na caixa de novo, gente. E a produção. Então, ó, gente, que lindas. Mesmo tamanho, tá certo? Só que uma tem divisória e a outra não. Então, vai ficar linda fazer um conjunto, né, pra colocar na mesa, olha só. Mesmo tamanho. E agora, vamos abrir, né, o pacote maior. Então, vamos ver aqui o que vem nesse pacote maior. Vamos lá. Deixa eu pausar, porque esse pacote aqui vai dar mais trabalho. Pronto, gente. O melhor eu deixei pro final, que eram as minhas taças que eu queria demais, as taças pra sobremesa. Eu queria com 4 unidades, mas não tava achando individual, tava muito mais caro. Então, eu resolvi comprar aqui com 6 mesmo. Porque aqui, como são 3 pessoas, eu queria com 4, né? Me dá essa tesoura aí, produção. Aí, eu digo, não. Então, só que tá mais em conta comprar as 6, né? Então, vamos de 6. E foi isso que eu fiz. Valor certinho pra vocês aí na tela. Ó, gente, super bem embaladinho. Olha só. Ó, como vem bem embaladinha. Deixa eu virar aqui com cuidado. E eu pego aqui pra mostrar pra vocês. Ó, que linda. Tá embaçada, tá, gente? Por conta do... Da sujeira, né? Poeira, enfim. Aqui a marca da Wolf. Os pezinhos também, ela tem a bolinha aqui. Um tamanho muito bom. Olha, gente. Amei, tá? Então, são 6 unidades dessa daqui. Deixa eu virar assim. Ó, gente. 6 unidades dessa aqui a taça. E agora eu vou falar pra vocês o... O tamanho, né? O que cabe nessas taças aqui pra vocês. Então, a taça, gente. Ela é... Tem 11... Ela é 11 centímetros por 9. Tá certo? 11 por 9. Então, ela é assim, ó. 11. Tá certo? A largura dela aqui é 11 por 9 de altura. Então, cabe bastante coisa. Eu pensei até que ela ia ser um pouco menor. Mas eu gostei muito do tamanho. As que eu tenho aqui, eu vou fazer doação, né? A gente tem que doar, né? Pra não acumular tanta coisa. E como eu tô fazendo essa linha de que eu vou comprar, né? Pras minhas sobremesas aqui. Então, tem as bolinhas aqui, ó. No pezinho também. A gente aqui embaixo na base. E na borda aqui. Que lindo, né, gente? Então, os valores aí certinho pra vocês. E meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz, né? Com tudo que o senhor tem permitido. Que 2022 venham continuar, né, gente? A gente conseguindo as coisas que a gente quer, né? Pedindo a Deus sempre saúde. Que é o mais importante. Mas é isso, gente. Beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Vai vir vídeo de comprinhas por aí, tá?